Novidades no front da Renault do Brasil. O Renault Creed chega ao mercado com a linha 2023, mantendo todas as suas conhecidas características e com evoluções em design e tecnologia. O compacto, que inovou o segmento de entrada com design SUV, com maior porta-mala da categoria baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões, foi apresentado essa semana com nova roupagem e mais equipamentos. Completamente renovado, o design enfatiza ainda mais o espírito SUV com uma nova identidade visual. A dianteira traz novo para-choque mais imponente, luzes de circulação diurna DRL em LED em todas as versões, inéditas na categoria, faróis de parábola dupla na parte inferior, da grade frontal esculpida com inserções cromadas ou cinza e parte inferior do para-choque na cor preta. Na traseira, as novidades são o para-choque e as lanternas em LED. Na linha 2023, o consumidor passa a ter a opção de teto biton na versão Intense e rodas de liga leve diamantadas de série nas versões Intense com teto biton e Outside. No interior, o painel de instrumentos agora tem mostradores em LED. O Kwid continua se destacando pela boa altura do solo, 185 milímetros e os ângulos de entrada 24,1 graus e de saída 41,7 graus, que ficaram ainda maiores. O veículo tem ainda o maior espaço interno e o maior porta-malas da categoria, 290 litros. Quanto ao consumo de combustível entre os veículos compactos de entrada, o Kwid está 5% mais econômico no ciclo urbano, com etanol no tanque, registrando 10,8 quilômetros por litro, e 3% mais econômico com gasolina, fazendo 15,3 quilômetros por litro, segundo o Inmetro. Uma das tecnologias aplicadas para redução do consumo de combustível é a adoção do sistema Start-Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas. Este moderno sistema, muito comum em carros topo de gama, garante uma economia de até 5% de combustível no trânsito urbano. Outras tecnologias aliadas ao consumo de combustível foram a adoção do sistema de regeneração de energia, do sistema de monitoramento da pressão dos pneus, além de pneus verdes, que têm 20% a menos de resistência de rolagem, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2. Além de mais econômico, o motor tem um desempenho ainda melhor. O moderno propulsor 1.0 com 3 cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas e bloco em alumínio, agora rende 71 cavalos de potência com etanol no tanque e 68 cavalos com gasolina. O torque também teve melhoria. 10 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina, garantindo boas acelerações e retomadas. O Kwid, que desde o seu lançamento é uma referência em segurança no segmento, por trazer de série em todas as versões 4 airbags, sendo 2 frontais e 2 laterais, agora oferece também controle eletrônico de estabilidade, o ESP, assistente de partida em rampa, HSA e aviso de cintos de segurança não afivelados para todos os ocupantes do banco traseiro. Para facilitar a vida a bordo, a nova central multimídia Media Evolution traz mais tecnologia e conectividade ao condutor. Com uma nova tela maior, agora de 8 polegadas, capacitiva e com interface simples e intuitiva, a central oferece espelhamento para celulares com Android Auto e Apple CarPlay. O veículo traz também o sistema Drive Echo 2, que detecta o modo de condução do motorista e fornece dicas facilmente aplicáveis que podem resultar em uma economia de combustível de até 20%. O Kwid oferece três versões de acabamento, Zen, Intense e Outsider. Seguindo a inovação e responsabilidade ambiental característica da marca, o Kwid terá ainda em 2022 a versão E-Tec, 100% elétrica. Lançado em julho de 2017, o Kwid tem 277.368 unidades emplacadas até dezembro de 2021, trazendo novos clientes para a Renault e também um perfil mais jovem em todas as regiões do país. Legenda Adriana Zanotto